Um dos animais mais fortes do deserto. Conheça agora 5 fatos impressionantes sobre ele que você não sabia. E uma história real do que esses animais são capazes. Começando pelo primeiro fato. Você sabia que os camelos podem beber até 40 litros de água de uma só vez? Uau, é muita água. Eles são verdadeiros tanques vivos, não é? Isso acontece porque eles têm a capacidade de armazenar água em seus corpos e usá-las aos poucos. Exatamente. Essa habilidade é essencial para a sobrevivência deles no deserto. Onde a água é escassa. Impressionante, não é? Agora o segundo fato curioso. Os camelos têm três pálpebras em cada olho. Isso ajuda a protegê-los da areia e do sol, forte do deserto. É verdade. A terceira pálpebra é translúcida e funciona como limpador para brisa natural. Além disso, eles também têm duas cilheiras de cílio longos para bloquear a areia. Que incrível! Esses animais são realmente adaptados para viver nas condições mais extremas. Vamos ao terceiro fato. Os camelos podem fechar suas narinas para evitar que a areia entre durante a tempestade de areia. Que engenhoso! Isso mostra como a adaptação os preparou para sobreviver em um ambiente deserto. Sim, e essa habilidade junto com outras adaptações faz dos camelos um dos animais mais resistentes do mundo. E o quarto fato é que a gordura das cocovas dos camelos não é usada para armazenar água, mas sim energia. Isso mesmo, as cocovas são como um reservatório de energia quando a comida é escassa e eles usam essas gorduras para se manterem ativos e saudáveis. Para o quinto fato, você sabia que os camelos têm um sistema digestivo extremamente eficiente? Eles conseguem extrair nutrientes até dos alimentos mais secos e duros. É como se fossem verdadeiros recicladores do deserto. Isso faz deles um animal perfeito para viver em áreas onde a comida é escassa e muitas vezes de baixa qualidade. E agora vamos ao acontecimento real. Você sabia que em 2002, no deserto da Arábia, um grupo de camelos salvou um viajante perdido? Sim, ele estava desidratado sem forças quando um grupo de camelos encontrou eles e levaram até um oásis próximo, guiando como se soubesse que ele estava em perigo. Incrível, é impressionante como esses animais podem ser tão intuitivos e ajudar em situações extremas. E aí, gostaram de aprender mais sobre esses incríveis animais? Esperamos que sim. Se gostaram, não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais curiosidades e histórias fascinantes. E até o próximo vídeo, pessoal. E fiquem com Deus. E aí E aí E aí E aí Obrigado.